Bom, as composições vieram cada uma em um momento específico, um momento diferente e cada uma veio com uma palavra que a gente precisava ouvir, principalmente eu e eu não fiz as músicas sozinhas, na maioria o Senhor tem me dado as músicas mas por exemplo, o Elemento em Comum, com o nome do Ministério, foi uma música que foi composta por mim pelo Guizão, pelo Fael, e é uma música tão especial, com uma mensagem tão forte e veio num momento tão legal que a gente parou, veio aqui em casa, veio cantar e a gente falou assim, não quero ser mais um, eu tenho um elemento em comum e aí veio essa rima e já veio ouvindo a música, e o Guizão já começou a pegar o violão e outras músicas também, por exemplo, o De Mãos Dadas, que tem uma história muito antiga que veio na época do colégio, que o pessoal, até meus amigos sabem cantar já antes mesmo de gravarmos o teu CD e Livre Soul, que já veio quando tinha a banda, já estava formado aquele ministério que a gente já ensaiava junto e também tem É Só Descansar, que ele foi feito por mim, pelo Rael Deus deu pra gente num momento assim que a gente estava passando um momento muito difícil assim, eu estava nos ensinando a descansar mesmo, a confiar somente nele e pra mim é a mais especial, eu verei por ti que tem alcançado tantas vidas, tantas pessoas que têm testemunhado sobre essa música e foi num período que eu estava precisando de uma resposta de Deus eu estava na igreja e uma amiga minha começou a orar por mim e ela falou que Deus tinha uma canção pra me dar que ia impactar nações, impactar a minha geração e que o mundo iria cantar e um dia depois nasceu Viveri Por Ti que veio em muito choro, em um momento assim que ele estava sendo quebrantado, trabalhado mesmo pelo Senhor mas em cada uma delas eu posso perceber que é mesmo o dedo de Deus ali que nos dando como presente a esse ministério elemento em comum cada canção e que nos dá tanto prazer e tanta alegria de ouvir tantas pessoas cantando e sendo abençoadas através delas bem, a preparação foi longa tanta gente cobrando, tantas pessoas da família perguntando o CD e como que vai ser mas a princípio o nosso ministério foi um elemento comum não tinha como visão, como objetivo gravar um CD e a gente ministrava, tanto que nós já temos dois anos de ministério e a gente ministrava nas igrejas, lá na Alagoinha mesmo e onde convidava a gente ia e esse era o nosso ministério levar, fazer a diferença em qualquer situação não precisava de um CD mas o Senhor nos deu uma nova direção que através do CD essas músicas iriam alcançar vidas aonde os nossos pés por enquanto não alcançam e realmente tem sido assim o CD tem tão pouco tempo que lançou e tanta gente de Manaus procurando do norte do país, do nordeste, do sul aqui mesmo do sudeste e de todas as regiões do Brasil e do mundo que tem sido uma surpresa muito grande pra nós e a preparação foi um bom tempo, viu? foi bem difícil mas a gente teve muito ensaio tiveram pessoas como o Breno que nos ajudou no vocal o Johnny que nos ajudou no instrumental o Carlão que nos ajudou com as músicas nos ajudou com o estudo, com tudo o Robert então foram muitas pessoas que vieram nos abençoar se eu estiver esquecendo alguém é porque muitas pessoas vieram mesmo essa incorporação de exposto então pra criar os arranjos foi um momento muito difícil mas que os meninos me surpreenderam porque a maioria dos arranjos foram os próprios meninos que fizeram mas também tivemos a ajuda do Robert e do Johnny que sim, são diferentes nisso são um exemplo pra nós mesmo e pra mim é um sonho realizado ver cada canção que surgiu no meu quarto sendo cantada pelo Beck e pelas meninas sendo tocada com tanto amor por cada integrante da banda então não é fácil você que está querendo montar um mistério e gravar um CD, um EP não é fácil, mas vale a pena porque ver ou ver as pessoas cantando e as pessoas sendo conduzidas ao louvor e adoração através da sua música é algo assim, que não dá pra explicar e nós lançamos um CD um CD, mas EP também e a gente teve que descobrir também o que é um EP porque a gente gravou e a gente falou assim mas a gente vai lançar um CD agora? e foi uma surpresa porque não é o nosso plano e o senhor tem nos surpreendido a cada dia mais e deu certo, está dando certo e nós temos planos de gravar outros, outros projetos maiores e estamos aí, dizemos aí de equipe pra que o que o senhor tem que fazer bem, eu acho que eu já até dei um início, né? pra essa resposta mas cada uma tem uma história eu não posso falar que é uma coisa mais porque é difícil mas eu vou falar de duas aqui que realmente marcaram todos que foi é só descansar que é a música que todos participam todos mesmo e foi uma surpresa com a saída do Rael e a gente pensou já estava marcada a gravação e tudo mais a gente pensou e agora? e aí os meninos me surpreenderam com o Arranjo essa é uma música que o Arranjo é todo feito pelos meninos, pelos integrantes eu falo os meninos, mas pelo Pepeu, pelo Guizão, pelo José, pelo Fael, pelo Pou e eles fizeram assim, me surpreenderam muito e eu tive a grande oportunidade de cantar com a Ninho e com a Ju que eu amo cantar com elas e elas realmente arrasaram assim cantaram muito e eu fiquei muito feliz e foi uma música assim que a gente teve que descansar no Senhor mesmo eu acho que Deus estava preparando a gente porque de última notícia receber de último momento receber essa notícia da saída de um membro que era tão especial pra gente e o Senhor estava trabalhando estava nos dando experiência e também viver em Portico foi a primeira que a gente gravou então quando eu entrei no estúdio eu já estava nervoso, tremendo mas foi uma experiência maravilhosa porque dava pra sentir a unção até no estúdio e a gente não cansava de ouvir quando a gente pegou a gravação com o Robert a gente não cansava de ouvir e foi assim cara, realizamos um sonho juntos e tal é o primeiro passo e acho que quando a gente ouviu cada uma cada parte cada um ouvia sua guitarra ouvia sua bateria ouvia seu violão seu teclado seu baixo ouvia seu beck sua voz seu solo eu acho que ali a gente foi muito marcado eu acho que não tem como falar porque teve uma música que marcou mais claro que cada um tem uma história mas eu acho que esse projeto eu tenho certeza não vou falar mais o que eu acho mas eu tenho certeza que esse projeto nos marcou como um todo assim o Senhor tem nos surpreendido o que a gente espera com a chegada do ET bem, eu acho que já tem nos surpreendido mais do que a gente esperava não tem como a gente esperar mais assim mas é uma coisa que a gente sempre esperava a princípio que é alcançar essas nossas famílias o EP como foi feito em uma tiragem menor era mesmo para as nossas famílias para as pessoas conhecerem um pouco a princípio e para vocês terem noção já surpreendeu porque tantas pessoas que já tem o CD tão longe já tem esse EP e o que mais me deixa feliz é quando eu ouço as pessoas cantando e falando olha, entrou para o repertório da minha banda nós estamos cantando lá na igreja olha, e já recebi notícias que está sendo cantado lá na Alemanha lá na Europa assim lá nos Estados Unidos eu fico tão feliz porque é o cumprimento de um sono o cumprimento de uma profecia e eu fico muito feliz mesmo então não tem como esperar mais nada porque tudo que já está vindo já está surpreendendo já está sendo novidade já está sendo bom para mim assim e eu tenho certeza pelo pouco que eu tenho compartilhado ainda do CD porque a gente tem vivido isso junto mas quando a gente para para falar no ensaio olha, o que é isso que está acontecendo, né? ou então quando a gente está lá na igreja e fala olha só o pastor Márcio dando o maior apoio o André Valadão a Nívia Soares a Ana e tantas pessoas o nosso pastor Léo tantas pessoas dando apoio, sabe? e uma coisa que eu falo com o pessoal é muito fácil quem está de longe falar assim ah, vocês impactaram a minha vida vocês estão me incentivando e tal mas quando uma pessoa de perto que nos viu crescer e fala assim olha, realmente eu fico muito emocionado eu sinto uma unção diferente eu acho que é isso mesmo que nos deixa mais felizes então o que eu espero agora mesmo depois dessa pergunta é que muito mais vidas muitas vidas possam ser alcançadas e que as pessoas possam escolher viver para o Senhor escolher ter um elemento em comum serem livres do mal e aprender a descansar no Senhor e de mãos dadas, juntos, levar para o mundo contando essa história a mais linda história que o Senhor tem escrito com a gente que Ele vai escrever com cada um que está vendo essa entrevista é claro que eu não poderia deixar de cantar de deixar uma mensagem para cada um que está vendo essa entrevista que você possa escolher mesmo viver para o Senhor e esses dias o Senhor tem me perguntado porque que você tem cantado para quem que você tem cantado como você tem cantado porque muitas pessoas quando começam chegando a essa fase elas se esquecem do objetivo principal e eu acho que essa música tenho certeza que essa música que eu vou cantar agora ela resume tudo e o Senhor permitiu que a gente gravasse para a gente não esquecer que a gente vive é para Ele mesmo em tudo que a gente faz que a gente tem feito em todas essas conquistas vende Ele e das próprias mãos dEle nós entregamos que você possa fazer essa escolha também Não há nada menor não há nada que se compare ao Teu amor não há nada que me leve para longe de Ti eu te amarei eu te amarei como eu viver e quando tudo passar cantarei ao amanhecer Jesus eu viverei por Ti eu viverei por Ti e morrerei pra mim pelo Teu amor faz o que preciso for Senhor amém 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 amém